Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games, pessoal sejam bem vindos de volta a mais um vídeo de dicas de Icarus, é muito bom esse jogo aqui né pessoal Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui um modo mais eficiente de você estar aproveitando a sua carne dos animais que é na construção de um equipamento para poder limpar o animal, que é esse equipamento aqui na frente vou colocar o animal aqui agora, ok, no equipamento, ó, apertando o F no animal e o animal fica posicionado aí nessa posição em cima do equipamento para desbloquear esse equipamento aqui, basta você vir aqui na árvore de tecnologias acionar aqui, aqui para baixo no tier 2, a aba aqui para frente de Skinning Bench, ok na Skinning Bench você tem que desbloquear os animais que você quer fazer aqui o Skinning, ok e aí depois que você desbloquear você pode trazer aqui para o Skinning Bench ele vai necessitar de 12 fibras, 20 sticks, 50 madeiras e 12 pedras, ok, para fazer a sua criação e essa criação também é feita aqui na Work Bench, ok, tá ele aqui ó, tá, Skinning Bench com ele você consegue recuperar muito mais recursos do que limpar o animal no chão depois que você faz o abate, ok então apertando o F aqui na mesa eu posso selecionar o animal aqui, tem vários tipos de tamanhos diferentes do animal você vai selecionar o animal que você tem disponível, que sempre aparece em azul mais escuro tá, vai colocar a quantidade que você quer fazer isso, no caso um só, porque só temos um animal e ele vai dar para a gente 20 ossos, 40 couros, 15 furos, né, e 4 carnes, posso craftar aqui, ok vou mostrar para vocês abatendo o animal e limpando no chão, para vocês verem a quantidade que dropa, ok eu vou clicar aqui em pegar todo o alimento, vou sair aqui para fora, já preciso tomar uma água mesmo deixa eu apertar a tecla 8, encher meu cantil e beber uma aguinha aqui, beleza, ó, aqui tem umas carnes aqui deixa eu comer essa carne aqui, beleza, vou botar para ativar, vou botar uma carninha aqui para assar e ó, vamos achar um outro animal aqui, deixa eu ver se eu tenho um outro animal aqui, ó, tem um animal aqui perto porque eu espantei ele bem na hora, deixa eu ver se eu consigo fazer o abate dele aqui, ó deixa eu ver se ele fugiu para bem longe, ó, tem um vindo aqui, ó, tá, é um animal um pouco menor mas vai servir, ó, beleza, fizemos o abate dele então, vou lá buscar ele rapidinho vamos colocar ele aqui, ó, e agora nós vamos cortar ele no local, então eu puxo aqui a faca aperto o F, seguro, ele vai abrir o animal para tirar as coisas, né, e veja só quanto que tirou eu consegui tirar 28 couros, 5 fur e 8 ossos e 6 carne, consigo um pouco mais de carne dessa forma, tá e aí o esqueleto fica no chão do animal, eu posso bater no esqueleto então com a faca e retirar o restante do osso que sobrou aqui, ó, da ossada do animal e conseguir um pouco mais de osso, ok mas lá é muito mais interessante estar fazendo aquela mesa lá e estar utilizando lá, beleza, pessoal então esse vídeo é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom, deixa seu like, ajuda na divulgação aí do nosso canal e lembrando vocês de segunda a quinta-feira a partir das 8 horas da noite live na Twitch, beleza, pessoal estamos lá fazendo lives lá todos os dias, dá lá um pulo lá, vai lá conversar com a gente lá prozear um pouquinho, que é bom, beleza, conto com vocês nos próximos vídeos um grande abraço e até a próxima, fui!